Minha promessa apagar, o dia de conto é bom E quando em casa eu chegar, a lembrança do bom Jesus Os meus irmãos vou levar, e quando em casa eu chegar, a lembrança do bom Jesus Os meus irmãos vou levar, meu bom Jesus Graças a Deus que eu cheguei, graças a Deus que eu cheguei Nada aí sabe do que eu cheguei Depois eu sei, porque na hora que eu cheguei, eu vou te chamar Depois eu sei, porque na hora que eu cheguei, eu vou te chamar Eu vou te chamar Depois eu sei, então na hora que a Nathalie pegando bola e tudo sei, eu vou te chamar Eu sou o homem de todo mundo Minha promessa eu pago aos céus da cruz Eu sou o homem, eu sou o homem, eu fiquei longe Eu sou o homem, eu peguei longe Eu sou o homem, eu sou o homem Pausa aqui Eu vos arrefeiarei Brilhame, Brilhame Vamos aprender esse Hebrão? Brilhame, seus pais afetos Brilhame Eu vos arrefeiarei Brilhame, Brilhame Tá escuro, tá escuro Tá escuro? Brilhame, Brilhame Brilhame, Brilhame